Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. Salve nossa Teticana, bem-vindo a mais um pré-jogo aqui no canal GaloTube. Para você que não me conhece, meu nome é Ricardo Alencar e enquanto roda a vinheta eu já te peço o seu like para que você fortaleça o nosso trabalho e se não for inscrito, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Atlético. Então galera, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro começa às 4 horas da tarde. Atlético e Cruzeiro medem forças, momentos distintos das duas equipes. Enquanto o Cruzeiro vem em uma boa fase, o Atlético passa por uma pequena crise. Demissão do Liverpool, anúncio de novo diretor, estamos com o treinador do Sub-20, Rodrigo Santana, à frente do time. Então ele fez mistério durante os treinos, ele teve só dois treinos para preparar a equipe. Creio eu que é necessário mexer mais no brilho dos jogadores, na vontade, na parte psicológica, porque não dá para ele implantar essa filosofia. Afinal, nem sabemos qual é o nosso treinador. Procuramos aí o Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, ele preferiu seguir o seu trabalho lá. Então outros nomes já estão sendo ventilados aí na imprensa, mas até agora quem segue aí é o Rodrigo Santana. E a provável escalação do Atlético vai ser a seguinte, se não houver grandes mudanças, né? Não sabemos exatamente, porém eu creio eu que ele não vai mexer demais, porque não há tempo para muitas mexidas aí. Então nós vamos aí, provavelmente, Vitor, Guga, Heber, Igor Rabelho e Fabio Santos. A dupla de volantes vai ser composta aí pelo Adilfe e pelo Elias, Casares, Luan, Ricardo Oliveira. E a principal dúvida, ou o Michael Bolt ou o Giovanni. Então eu prefiro o Michael Bolt, porque ele já está mais tempo aí no time titular, ele já vem jogando alguns jogos aí como titular. O Giovanni não pode jogar Libertadores, então o Giovanni pode ficar com opção para o segundo tempo, mas eu gostaria de saber também a sua opinião. Qual o seu time ideal para o Clássico? Você faria mudanças nesse time aí que foi citado como provável? Ou você deixaria esse time aí mais manchante para esse time? Mexeria mais aí no brilho dos jogadores, na parte psicológica aí? Deixa a sua opinião aqui embaixo que eu vou estar respondendo você. E eu espero, sim, um bom resultado hoje. O Mineirão estará lotado aí com a torcida azul, mas a gente sabe que quando é Clássico, infelizmente, as coisas mudam. Por quê? Não há favorito em Clássico, o Clássico se equivale, é um campeonato à parte, então pode ficar tranquilo, torcedor do Atlético, que o próprio diretor de futebol novo do Galo falou que está muito confiante em um bom resultado. A gente tem vantagem de jogar por dois resultados iguais, um empate nesse primeiro jogo e um empate no próximo jogo a gente é campeão, uma vitória pelo placar mínimo e uma derrota pelo placar mínimo a gente é campeão. Então a gente se apega aí nessa vantagem e também na vontade dos jogadores porque é Clássico. Então a gente sabe que, como eu citei agora, Clássico é diferente, a gente vai em busca de um bom resultado, uma vitória ou um empate aí já é o suficiente para a gente decidir ao lado da nossa torcida. Então esse foi o pré-jogo, com essas informações, não há novas informações sobre técnicos, sobre jogadores. Por enquanto é se apegar aí nesse Clássico, porque quarta-feira também tem decisão. A gente pega o Nacional do Uruguai no Mineirão e precisamos de uma vitória por um bom placar para estarmos buscando a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Então já deixa o seu like, se você não for inscrito no canal já se inscreve, é só clicar no botão inscrever-se aqui e ativa o sininho do lado para que quando assim que a gente postar um conteúdo no canal já vai chegar a notificação para você. Aquele abraço e eu volto no pós-jogo após o Clássico. E aí E aí E aí E aí